Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos, gente olha só que projeto lindo, tá bom? Bolinho de milho. Vamos lá pintar essa belezura, quem for chegando já vai compartilhando gente, olha que lindo né? Fugir do convencional, pintar algo diferente aí, que eu sei que vocês amam essas belezuras. E aqui eu já vou separando aqui as minhas tintas, tá? Eu já vou pegando todas as tintas que eu vou utilizar, colocando para cá, cerâmica, um pouquinho do terra, um pouquinho do amarelo, do marfim, branquinho, pronto, já separei aqui as cores que eu vou utilizar. Cadê a cor tijolo, tijolo aqui? Oi gente, tudo bom com vocês? Olha que aulinha linda gente, esse aqui gente, é nesse período né, período que todo o país comemora, as festividades juninas agora em junho, então já vem coisa nova aí para vocês, tá? Vai vir uns projetos lindos de São João, mas ainda vou lançar, tá gente? Só que quem tá no meu grupo do WhatsApp, já vai receber esse gráfico hoje, tá? Então quem tá lá no grupo, já vai receber esse risco do bolo de milho, tá bom? Que é os projetos de junho. Então já vamos lá, espero que vocês amem essa aula, gostem bastante. Vai ser feito com muito amor e carinho para vocês. Primeira coisa, professor, quando eu pego um projeto desse, por onde eu começo, né? Que a maioria que tá iniciando, não sabe sequer por onde começar a pintar. Qual parte eu começo a pintar, não é isso gente? Então eu tô aqui para tirar essas dúvidas de vocês. A gente vai ver o que tá por baixo, qual o elemento que tá por baixo. Qual é o que tá por baixo? É o... Gente, eu também vou deixar aqui o Zap, que o pessoal que quer entrar aí no meu grupo do Zap, é um grupo do WhatsApp fechado, onde eu mando riscos, tá bom? Onde eu mando os gráficos, mando o link dessas aulas, tudo lá. Então você não perde nada. Ó, e aí eu vou pegar a cor branca, corzinha branca, e a gente já vai fazer o que? O prato. Venho aqui, cuidado com o branco. Ó, não tô usando diluente, não tô usando nada. Só o próprio branco. Por quê? Porque o tecido é um tecido fino. Gente, é a primeira vez que eu pinto bolo. Se ficar feio, vocês já sabem, vocês me contam. Primeira vez que eu pinto um bolo. Vocês já pintaram o bolo, gente? Bolo de milho? Esse é de milho, tá? Ó, já venho aqui separando, né, o prato, todo ele, toda a extensão dele. Vou passando aqui. E aí, como eu já fiz esse arremato, eu já vou com o pituá preenchendo. Eu gosto muito de preencher com o pituá, porque adianta os pás. Tá? É mais rápido. Ó. 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 Vamos lá. Vamos lá. Compartilha, curta e comenta. Olha lá, gente. E aí, vamos colocar aí... Boa noite, Maria Flor. Tudo bom? Vamos colocar... Vou pegar aqui o azul. O azul. Esse aqui, gente. Eu vou trabalhar com o azul cerúleo. Ou pode ser o turquesa, tá? Azul cerúleo, azul turquesa. Pode ser até o cinza lunar. Pouquinha tinta, tá, gente? Pouquinha tinta. Vou vir aqui, ó, no pezinho. Já fazer aqui uma sombra. Ó. Do prato. Tá bom? Tá bom? Pouquinho dele aqui, ó. A gente vem... Ó. Pouquinho do azul. Olha aí, que já tava dando vida, né, gente? Vamos ir aí. Oi, Elisângela. Tudo bom, filha? E a gente vem aqui, ó, também. Tá, ó. Só fazer aqui uma sombra leve. Também pra dar uma profundidade aqui perto da beirada do prato, gente. Toda profundidade que você for aplicar em uma pintura, você tem que colocar a sombra, tá? Então, como a sombra que a gente tá trabalhando aqui no azul, a tinta má sorte, é o azul que a gente tá trabalhando no branco, então eu uso ele pra causar profundidade na parte que eu quero aprofundar. E aí, vamos pegar agora um pincel fininho. Eu vou usar o pincel número 10. Pra gente pegar um azul mais escuro, marinho. Tá, ó. Azul mais escuro. E vamos fazer aqui aquele desenho da beirada do prato. Ó. Onde tá o nosso bolo de milho? Eu sou bastante tremulo. Então, eu levo um pouquinho de dificuldade na execução desses detalhes. Olha aí, gente. Fizemos aí o arremate do prato. E aí, vamos retocar agora o branquinho, finalizando aí o branco do acabamento, né? Dei essa beirada do prato. E como eu disse a vocês, se você trabalha com o branco, você vai voltar ainda dando um retoque naquele branco. Você trabalhou em cima do branco, depois você sempre volta, porque o branco fica mais branco. Então, eu pego aqui o branco novamente, ó. Novamente o branco. E aqui, ó. Onde tá só o branco, eu volto. Ó. Não vou na sombra, tá? Mas aí, eu vou limpando aqui, ó. Organizando. Dando aquela limpada. Tá certo? Ó. Se você trabalhou com o branco, você volta dando aquela limpada, gente. Na sua pintura. Em cima do próprio branco. Organizando aqui. Tirando alguns erros. Tá vendo? Olha aí. Ficou mais branco e ficou aquela pintura mais limpa. Venho aqui também, ó. Fazer o beiral aqui do prato. Com mais calma. Pincel você pode usar número 10, número 12. É os mesmos pincéis que eu uso sempre, gente. Ó. Vendo? Volto aqui, ó. Fazendo. Olha aí. Finalizando aí o nosso prato. E esse vai ser os projetos, gente. Agora, de junho, tá? Vou lançar uma postila bem gostosa de junho. Com comidas típicas. Com pamonha, milho. É. Um monte de coisinha assim. Desse mês junino, tá? Vocês vão amar. Tenho certeza. E quem tá no meu grupo lá do Zap, gente. Já vai receber esse risco. Tá bom? Então, quem tá no grupo já vai receber esse gráfico. Professor, eu queria entrar no grupo. Como é que eu faço? Gente, pra entrar no grupo é uma única doação de 5 reais. Tá? Uma única. Não é direto. É uma única doação de 5 reais. E aí você já entra no grupo. Já recebe todo dia o gráfico. Todo santo dia. Só um minuto, tá, gente? Vamos lá. Continuar. Deixa eu coisar aqui. O ring light. Para a gente continuar com a ajuda do Papai do Céu. Vamos continuar. Deixa eu pegar aqui a cor agora. Eu tô sem ócriouro. Ó. Você vai pegar aí ócriouro. Se não tiver o ócriouro, gente. Pode ser até o amarelo mesmo. Tá bom? Amarelo. Pode ser o mostarda. Pra gente. Porque o bolo tá assadinho. Tá bom? O bolo tá assadinho. Então, a gente pega o ócriouro. Ou mostarda. Se você tem dificuldade em preencher. Vou ensinar agora isso pra vocês. Ah, professor. Eu tô com muita dificuldade em passar a tinta no pano. Gente. Pega o diluente. Ó. Vou botar até aqui em cima. Da tampa dessa tinta, ó. Tá vendo? Diluente. Para tecido, gente. Diluente. Como aqui é uma área grande, né? Que vai secar rápido. E eu preciso trabalhar em cima dessa área. Com ela fresca. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou dar uma umedecida, ó. Eu pego só aqui, ó. E dou uma leve umedecida com esse diluente. Porque vai demorar mais secar. Porque o pano já vai ficar úmido. Entenderam? E vai ajudar eu a espalhar a minha tinta. Ó. Diluente. Diluente. Eu já comecei, gente. Fazer os projetos, tá? Junino. Vocês vão gostar, tá? É uma coisinha bem linda com milho, pamonha, canjica. Amém, meus irmãos. Tudo bem com vocês, gente? Vocês estão bem? Espero que sejam todos bem. Né? Espero que aquelas águas do sul lá cessem. Eu tenho muitos seguidores de lá. A gente fica preocupado, né? Fica orando por eles. Que Deus tenha misericórdia de todos nós, né, gente? Porque se não fosse a misericórdia de Deus, o inimigo já tinha nos tragado vivo, né? Porque eles só gostam de ver o mal do próximo. Ó. Viram lá? Entenderam? Eu peguei o diluente. Dei aqui uma mão. Então, ela fica úmida. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui, ó. O meu ocriouro. O ocriouro. E vou dar uma mão aqui no meu bolo, tá? Acendam bem os seus gráficos pra você não perder, ó. Acende bem aí com lápis 6B. Tá, ó. Pra que você não se perca aí, ó. No seu gráfico. No seu gráfico. Ó. Tá vendo? Sempre bom. E aí, você vem aqui nele todo. Até o miolinho dele ali. Você vem já dando a base. Fazendo a base. Tá? Vamos fazer aqui uma base. Olha como é fácil de espalhar depois de diluente, gente. Ó que facilidade. Porque tá úmido, gente, né? Então, olha como é fácil. Ó o ocriouro, tá, gente? Pode ser também um amarelo gêmea, tá, gente? Se você quer ele mais amareladinho. É porque eu quero ele bem assadinho. Gosto de bolo bem... Que vem aquela crostinha queimada no fundo do meu bolo. Já vai parecendo o bolo, né, gente? Nossa belezura. Pessoal, e aí? É muito importante saber também a opinião de vocês. Vocês gostaram dessa ideia também? Porque, né, eu vou levar todo um tempo pra fazer e eu faço assim. Quero que vocês gostem. Vocês gostaram da ideia de fazer esses... Esses gráficos típicos, assim? Comenta aí, tá? É muito importante isso pra mim saber. Gente, e agora a gente já vai dar acabamento. Eu sempre tento simplificar, né? Aí, para vocês. Você pode ir... Se você quer um bolo mais tostado, você pode ir com o marrom. Tá? Eu não quero ir com o marrom. Tá bom? Eu quero ir com o... Com o cerâmica. Tá bom? Eu quero ir com o cerâmica. Então, vamos fazer logo a profundidade. O que é a profundidade aqui desse bolo, gente? A parte do miolo. A parte aqui do miolo. Ó. Cerâmica. Eu tô aqui com a cor cerâmica. Se você quer ele, né, menos. Você pode ir com o caramelo. Tá? Mas aqui eu quero ele bem tostadinho. Então, eu usei ali a base. E aí eu venho com o meu cerâmica. Perceba que a gente tá fazendo aí o miolo. Causando profundidade nesse miolo. Eu já venho aqui, ó. Com o cerâmica. Ó. Entra aí a fatia. E falta mais um tom, né, gente? Qual é esse tom? Vamos pegar aqui, ó. Terra... Queimada. Terra queimada ou uma cor mais escura que ele. Pra você fazer o quê? Fazer mais profundidade, gente. Tá? Ó. Você vai vir de um lado da profundidade dessa boca. De um dos lados, ó. Com calma. Você vai vir desse lado, ó. Que é o lado da sombra, né? O lado de cá. E aí você vem, ó. Com calma. Fazendo aí, ó. Deixando mais escuro. Mais escuro. Tá, ó. Para que haja essa separação. Ó. Mais escuro. Venho aqui e sempre você vai ter de unir, gente. Ó. As duas cores, ó. Venho aqui com calma. Olha lá. Perceba que um lado aqui, ó. Ficou mais clarinho e esse mais escuro. Já fizemos aí o miolo do bolo. Já dá pra tirar um pedacinho, né? Já tá parecendo um bolinho de milho, né? Vamos lá. E agora, com cerâmica. Cerâmica. Vamos sujar o bolo, gente, ó. Cerâmica. E aí você vem. Ó. Por isso a importância, gente, desse degradê de cores, ó. Outra coisa. Perceba que eu tô passando, circulando. Por quê? Porque a gente tem de seguir o formato do nosso elemento. Senão ele vai ficar reto, chapado. E a gente não quer um bolo reto, chapado. A gente quer um bolo bem bonito. Então eu venho, ó. Seguindo aqui. Qual é o formato do meu bolo? É circular, professor, ó. Não é circular? Então você vem com cerâmica no formato circular. Isso é muito importante. Ó. E o bolo já tá ficando assadinho. Que delícia, né, gente? A mágica da pintura. Ó, eu gosto de passar isso pra vocês de coração, gente, ó. Ó, vamos lá. Vamos deixar ele bem assadinho. E aí você vai assando ele, gente. Com o... Ó. Com o cerâmica. Tá vendo? Passamos a base. E aí a gente vem, ó, seguindo o formato dele. Já assamos a parte de cima do bolo. Tá assadinho? Já gostaram assim? Não deixei lá assim, né? Que o bolo de milho é... Ele é meio assim. Algumas partezinhas mais amareladas. Outras mais assadinhas. E agora, gente, aqui como é? Aqui é subindo. A gente tem... Presta atenção. A gente tem de seguir o formato do elemento. Como é o formato dessas paredes? Não é subindo? Então, como é que você vai pintar? Eu vou... Ó, primeiro vamos fazer aqui o arremate, né, ó. E vamos subir, professor. Porque o senhor diz que a gente tem que seguir o formato. Então, vamos seguir o formato, ó. Pego aqui e vamos pintar as paredes. A parede é subindo, ó. Pra ficar cada posição certinha. A Naílsa quer um pedaço do bolo. Também quer. Faça isso quando eu como um bolinho de milho. Ó, gente. Ó. Já tá cheirando ele aqui, ó. Simples, tá vendo, gente? Entenderam essa sequência? Entenderam, gente? Essa sequência de seguir a posição do seu bolo. A posição dele. Entenderam isso aí, né? Então, preste atenção, ó. Parede aqui, como é? Subindo. Eu tenho de pintar como, professor? Subindo. E aqui? Sentindo ovalado, né? Que eu digo sempre. Então, como é que você vai pintar? Seguindo o formato. Isso muda toda a pintura. Uma coisa. Um simples detalhe. Mas muda toda. Por isso que ele não fica chapado. Porque a gente tá seguindo o formato dele, ó. Ó. Venho aqui. Faço logo o arremate do pé. Com cerâmica. Amassar esse pedaço de bolo. Tá cru aqui, ó. Obrigado, gente. Também que vocês vão gostar. Gente, vocês já estão no meu grupo do Zap? Eu vou mandar esse risco lá. Eu tô mandando todo dia risquinho lá, gente. Quem quiser entrar, chama aqui no Zap. Tá? É uma única, gente. É uma única doação de cinco reais, tá? Só uma ajuda mesmo de custo, né, gente? E aí você todo dia vai receber gráfico. Vai receber link de aula, gente. Então, lá é uma benção o grupo, tá bom? A Ninha. A Ninha. Deus te abençoe, filha. Tá completando o ano hoje. Papai do céu. Te abençoe muito, tá bom? Você e sua família. E a todos os que estão aí ouvindo, tá? Parabéns. Feliz aniversário. Olha aí. Tá vendo? Adivinha aí que era seu aniversário. Vamos fazer um bolinho. Ó. Vamos aqui. Finalizar aqui, gente. E aí vamos uns detalhezinhos que ainda tem. Ó. Assamos o bolo. Agora, pessoal. Bolo. Pão. Tá? Bolo. Pão. Vocês têm de se atentar e presta bem atenção às texturas, às hachuras, né? Que são o quê? Que são alguns detalhezinhos, algum nuance. Às vezes o bolo fica mais tostadinho no pé. Né? Então, isso aí é questão de quê? Memória fotográfica. Você tem de ter na sua memória que, por exemplo, às vezes aqui no pezinho de um bolo, ó. Peguei aqui o terra, uma cor mais tostada. Às vezes o bolo fica mais queimadinho no pé. Tá? Então, você pode pegar até uma foto mesmo e ficar olhando, ó. Às vezes ele taça mais um pedacinho de um lado, ó. Aqui perto das laterais da forma, né? Então, a gente pega aqui o tom mais escuro só pra dar, né? Essa queimadinha aqui, ó. Às vezes, em um lado aqui de trás, ó. Ele pegou um pouquinho na forma. É só, gente, pra enriquecer. Ah, Brunson, é obrigado? Não. Mas isso aqui vai dar o quê? Enriquecer mais, ó. Tô dando aqui uma texturazinha, ó. Deixando ele mais queimadinho ali. Que ele dê uma pegadinha na forma, tá bom? Ó, tá vendo isso? Vai o quê? Enriquecendo, ó. Vamos dar aqui, ó. Uma texturadinha aqui com mais uma sombra. Tá? Aqui, às vezes ele dá uma... Deixa ele um pouquinho mais envelhecido, ó. Só uma textura, gente. Professor, é obrigado. Como eu disse, não. Mas, ó. Como já vai dando mais uma enriquecida. Né? No trabalho. Venho aqui, ó. Onde pega mais as laterais da forma. E eu dou aqui, ó. Uma queimadinha. Que eu amo quando ele fica bem tochadinho o fundo da forma. Apesar que dá uma dor de barriga. Dá beleza, hein, gente? Dá uma dor de barriga. Ó. Aí o povo diz. Ah, não pode comer bolo quente. Mas quem espera esfriar? Bolo só presta quentinho. Eu é saindo do forno. Eu já vou logo comendo. Ó. E agora... Claro, né? Vamos aqui. Nunca pode. Aqui só tá a base. Nunca pode ficar só a base. Tá bom? Não pode ficar só a base. Então a gente vai, ó. Pegar aqui o amarelo ouro. E essa parte aqui tá cortada. É a parte que vê a massa do bolo, né? Que vê o bolo mesmo. Ó. Então eu dou aqui. É de milho. Então ele vai ficar amarelinho. Pego aqui mais um pouquinho do meu amarelo. É... Do caramelo ou cerâmica. É bom caramelo, tá, gente? Ou pode ser em tecido, ó. Caramelo ou cerâmica. E aí, gente, aqui, ó. Você dá uma leve entradinha nessa fatia. Só uma leve entradinha. Bem pouquinho, tá? Porque aqui tá vendo o milho. Ou tá vendo a massa de milho, né, ó. Então eu dou aqui uma leve entrada. Nessa fatia. Obrigado, gente. Deus abençoe, Elisângela. Ó. Pega um pouquinho do amarelo canário. E a gente vai clarear também aqui, ó. Um pouquinho da fatia de bolo, ó. Botou um pouquinho de sombra aqui. E a luz vem aqui fazendo essa contradição. Esse contraponto. Ó. Olha que delícia de bolo. E a professora acabou... Não, gente. Agora vamos... Pra aquelas partes branquinhas. Né? Perceba que aqui tá faltando acabamento, ó. Por quê? Porque fica aquelas partes branquinhas da quina do nosso bolo. Eu vou pegar uma isquinha do branco. Isca do branco. Por quê, professor? Eu sou isca. Porque é bem pouquinho, ó. Vou até tirar o excesso no dedo. Tá? Ó. E aí você vem... Cuidando da esquina do nosso bolo, ó. Esfregando ele pra ficar assim, meio branco, ó. Meio... Ah, se vocês entendem, né? Fica mescladinho como se fosse o marfim. Porque essas quinas do bolo, né? Elas ficam assim. Ó. Arredondado quando ele sai da forma. Não fica tão quinhudo esse bolo, né? Entenderam? Ó que diferença, gente. Esse detalhezinho, ó. Branquinho e eu vou esfregando. Esfregando porque eu não quero ele branco. Eu quero ele mescladinho, ó. Pra quina não ficar reta. Olha aí. Ó. Aprenderam? Viram aí como é as técnicas? É que você aprende sem enrolação, ó. Olha aí. Vamos fazer a esquininha do bolo. Vem aqui, ó. E vamos fazer essas quinas. Venho aqui. E vamos arrodear. Esquinha de branquinho. Aulinha rápida, né, gente? Não é difícil. Às vezes a gente acha que fica tão dificultoso fazer um bolinho. Rapidinho a gente fez um bolo. Olha aí. E um ponto de luz, gente. Porque todo elemento tem luz. Chego aqui, ó. Pouquinho do branco. Pontinho de luz. Do nosso bolinho, gente. Aprenderam? Ó, tá vendo? Ô, gente. Obrigado. Gente, esse aqui vai ser o nosso projeto, tá? Agora do mês de junho. Vai vir bolo, vai vir milho. Vai vir bolo com fatia. Uma delícia, tá? Vou fazer uns seis projetos, tá, gente? Pra não ficar cansativo. Vou fazer uns seis projetosinhos pra vocês. Esse risco eu já vou mandar lá no grupo. Do zap. Gente, vamos entrar no grupo, tá? Também vai estar me ajudando muito. Vocês sabem que tem aula aqui todo dia. Né? Vocês sabem que eu vou passar por um tratamento demorado novamente. Então, gente. O grupo é apenas uma doação de cinco reais. Você vai ficar. Não é mensal. É uma única. Tá? Chama no zap, por favor. Tá bom? Você vai receber link dessas aulas. Toda aula que eu der no canal, eu mando lá. Tá? Chama no zap. Gente, não esquece de orar a Deus por mim. Tá bom? Pela minha família. Tá? Deus abençoe a todos vocês. Fica na paz de Deus. Tá? Todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.